Fala aí galerinha, aqui começa a nossa série de Doors, né, um jogo que tá no hype, ai, não tô jogando com meu amigo, tô com o microfone, não tô ligado, esse aqui ó, esse aqui tá na frente do meu amigo, E hoje, vou tentar chegar na fase, na fase do ciclo, hum, não sei que mesmo, depois da parte do figurante, do, de ó, do, hum, qualquer coisa mais, ai, eu fiquei bugado na porta, Vou ouvir falar que se você virar assim, você consegue passar, passar da porta, sem, vai, é escuro, consegue passar da porta sem, sem bugar não, tá escuro demais, aí a pessoa abrir, hein, 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 vamos lá começar, Vou ficar calado, tá, que é, se eu ficar falando, eu fico desconcentrado. Ah, parece que nem, ninguém morreu, isso aqui não tem, ai, não achei, parece que não, ai, ai, a gente pega isso aqui tudo, meu Deus, não tem nada aqui, olha aqui gente, a chave, Ok, vamos pegar a chave, vamos lá, peraí, meu amigo morreu, meu amigo, tinha que morrer, gente, eu não vou, eu não vejo, eu vou deixar o microfone desligado não, tá, Que depois que, depois que, depois que eu faço o negócio assim, eu fico gritando o microfone, eu deixei desligado. Caramba, e gente, lembra que o meu, que o meu amigo, que o meu amigo, é bem noob, tá, aí, então, não se importa com ele não, Aqui, ele é noobzinho, velho, ó, eu não vou, eu não vou humilhar ele não, Agora eu vou jogar em paz, né, caderninha aqui, bonitinha, 17, sick, estamos a comer, Muito fácil, muito fácil, muito fácil, aqui é o lugar, aqui é, é, sick chase, né, o sick aparece, Não vai aparecer aqui, porque os olhos, ainda não estão começando a aparecer, os olhos dele, Não, mano, não, não, eu tô entrando, é, no, ai, agora sim, eu tenho que entrar ali, Vamos, é, um ambush? É, mano, é um ambush, eu pensei, quero, queria que eu fosse um ambush, Legal, legal, muito bom, Ah, mano, me encheram ver, aqui uma vez, Eu sabia, embaixo, E, sai, embaixo, Para embaixo, volta aí, meu filho, Você que não vai voltar, Vem, embaixo, Oxi, ambos, Meu filho, tu tá ruim, Ô, ambos, Tá ruim, Tá ruim, mano, Tá ruim, né, É, as notas dela em inglês, tá boa, E as professoras, Onde eu, Desenvolvimento dela também, Por ela não saber, Peraí, Ah, os olhos, Tá começando a aparecer, Gente, quando a gente, Tipo, eu vou morrer, Vem, não, Só pra gente, Continuar, É, o vídeo só tá tendo, Cinco minutos, Ai, Bora lá, Bora lá, Gente, Ui, Vamos, 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 Eita, Aqui é a Sick Chase, Né, Aqui é, Aqui é onde aparece o Sick, O que eu sei, É, Né, Meu amigo, É Sick, Meu Deus, Isso, Eu tô com um susto, Vou tentar passar aqui, Tá, Vou mostrar, Aí, Vamos, Aí, Eu vou morrer, Eu sei que, Aí, Nemo, Remo, Aí, Gente, Continuamos,